Comigo aqui, um circuito de segurança registrou o momento de uma tentativa de roubo e o desespero de uma mulher na zona da Mata Mineira lá. Nós comentamos ontem aqui, ué, esse caso foi no bairro Coqueiro. Eu até falei que a pessoa sai de madrugada pra ir trabalhar, aí como é que ela é abordada. Esse flagrante foi repercutido aqui no BG de ontem, né? Nossa equipe preparou uma reportagem e agora a gente tem, pra entender, né? Pra entender tudo sobre esse caso lá de Manhuaçu. A reportagem tá aqui, ó, pode balançar. Era madrugada da última terça-feira. A rua Professor Juventino Nunes está deserta. Uma mulher sozinha caminha pelo bairro Coqueiro, em Manhuaçu. Ela ia para o trabalho. De repente, o silêncio da noite é interrompido pelo som de gritos. As imagens são desesperadoras. Dois homens se juntam em um ataque contra a vítima, que aos prantos pede por socorro, enquanto tenta escapar dos criminosos. Repare que um deles levanta os braços em direção à vítima, como se estivesse empunhando uma arma. De repente, um carro aparece em marcha ré. No veículo, segundo a Polícia Militar, outros criminosos que davam assistência à dupla, que sem sucesso, foge do local. Segundo a polícia, quatro homens de 18, 19, 24 e 35 anos faziam parte do grupo que atacava a vítima. Eles são de algumas cidades da nossa região e foram presos horas depois da tentativa de assalto. Tem dois indivíduos que são aqui da cidade, dois de fora, um de Mãe Mirim e um de Teóflotone. A polícia disse que o grupo é conhecido dos militares e estaria envolvido em pelo menos outros seis crimes na região. Quatro pessoas envolvidas em, no mínimo, seis fatos, seis ocorrências diferentes, dentre roubos, furtos e outros delitos aí, utilizando esse veículo Ford Car cinza. Veículo, como você já disse aí, que foi furtado em data pretérita. No momento da abordagem, os indivíduos tentaram evadir e foi apreendida um simulacro de arma de fogo, uma touca ninja e alguns outros pertences que provavelmente foram subtraídos das vítimas aí nos fatos anteriores, nas ocorrências anteriores. A abordagem que terminou com a prisão dos suspeitos foi feita no bairro Engenho da Serra. Com o grupo já sobre a custódia da polícia, os militares tentam descobrir se existem outras vítimas pela região, para que sejam reunidas provas que possam auxiliar nas investigações da polícia civil. Os presos foram levados para a delegacia juntamente com a balaclava e a réplica de arma de fogo apreendidas. O carro que eles usavam nos crimes, furtado em 11 de julho deste ano, foi rebocado e levado para um pátio credenciado ao Detran. As pessoas devem procurar a polícia para a gente fazer o complemento desse registro, né, identificando esses autores, para que haja maior robustez aí nas ocorrências que foram registradas e naquelas que, porventura, ainda não foram registradas, que as vítimas não procuraram a polícia militar. Então a gente orienta a procurar, né, para fazer o reconhecimento mesmo desses autores, para que a gente leve à polícia civil, que será responsável pela investigação, a qualificação, as fotos, né, e as características desses autores. É, e tem que ser contido, você vê, o policial conta ali, né, tem envolvimento em seis tipos de crime, mas tá solto. O sistema jurídico é complicado, né, é complicado, o aparelhamento jurídico do país é duro, o policial vai lá, prende, reconhece a pessoa, já prendi esse camarada por isso, por isso, por isso, é complicado.